Música No programa de hoje, a poeta Nayara Iris, a banda Renegados, no Indica da Semana, Netinho Mariano, a cobertura do festival Acordes do Amanhã e o musical por conta da banda Good Garden. Olá, sejam todos bem-vindos ao Mercado da Arte, o programa que celebra o multiculturalismo em todas as suas formas. Música, dança, artes cênicas, literatura, produção cultural, aqui mergulhamos no universo da arte e trazemos o melhor desse mundo para vocês. Eu sou Sandra Santos e serei sua guia nessa jornada incrível. O nosso encontro é sempre aos sábados, às 15h30, e às quartas, às 17h30, aqui na TVC. E se você perdeu programas anteriores, depois daqui, entra no YouTube da TV Ceará e confere as nossas diferentes atrações do mundo da arte. Convidamos você, artista, a divulgar o seu trabalho aqui. É só enviar o seu release, vídeo e foto para o nosso e-mail, pautamercadodaarte.gmail.com Agora, vamos conferir a nossa primeira atração. Agora a gente vai conversar com o poeta Nayana Iris, que está aqui com a gente toda maravilhosa. Obrigada pela sua presença no Mercado da Arte. Muito obrigada. Então, eu é que agradeço pelo convite e pela oportunidade de conversar com vocês sobre literatura, que é algo que transborda na minha vida. Que massa. Você trouxe dois livros para a gente falar sobre eles, né? Sim. E eu gostaria de falar primeiro sobre o Além da Máscara, que é o meu primeiro livro. Sim. E ele foi feito durante a pandemia. Na realidade, eu estava bem distante do universo literário, fazendo outras atividades, empreendendo, e bem distante mesmo dessa área. E o Além da Máscara, ele veio como uma aproximação. Acho que a pandemia, o isolamento social, fez com que reavivasse em mim essa vontade de escrever, de ler, de estar mais presente na cena literária do Ceará, que é uma cena potente, que é uma cena muito forte. Então, Além da Máscara, ele veio nesse meu ímpeto de realmente voltar. São 15 poemas. E foram feitos junto com a Lara Tavares. Na verdade, os poemas são meus. e tem 15 ilustrações dela que conversam com os meus 15 poemas. É um trabalho de parceria também, né? Isso. A Lara, eu conheci a Lara em 2020 também, porque já que, né, vamos voltar para a literatura, muita coisa aconteceu, né, nesse momento de isolamento social. Acho que para todo mundo foi uma transformação muito grande. Então, eu fiz parte de uma organização de uma coletânea chamado Amor nos Tempos de Lonjura, que era uma chamada para várias mulheres, de várias partes do mundo, inclusive. E a Lara, ela enviou uma ilustração dela para fazer parte da coletânea. Quando eu estava fazendo essa organização, né, vendo todas essas questões de poemas e ilustrações que já haviam mandado, eu encontrei o trabalho da Lara lá. E eu fiquei encantada. Então, eu chamei ela para participar do Além da Máscara e ter esse diálogo comigo. A capa é dela. E todas as ilustrações de dentro também são dela. Que massa. E esses poemas foram escritos durante esse período que foi mais... Sim, da vida, né, da gente? Foi, foi um momento... Esses são poemas escritos entre março e agosto, especificamente, assim. E que foi realmente quando teve o primeiro decreto e aí todo mundo se viu preso e foram os momentos mais difíceis, eu acredito, né, nessa... Sim. É verdade. De adaptação. Exatamente. E o segundo é o Antes de Virar Pó. É um livro que veio já... E foi escrito no ano passado. E aí já tem um momento em que eu tinha participado já de algumas coletâneas, tinha participado de alguns movimentos literários. Entrei para o coletivo Tear de Histórias, que é de crônicas aqui do Ceará, né, de mulheres nordestinas. E também fundei o coletivo Poesistência, que é um coletivo voltado para a poesia. Depois de fazer toda essa movimentação e já tinha aquele primeiro momento com o Além da Máscara, eu lancei o Antes de Virar Pó. Pronto. A gente vai ver um trechinho desse livro. Vamos lá, vamos ver um trechinho. Eu tinha poucos anos e andava na rua com minha mãe quando vimos. Lá vai o pobre e o teu pai. Do outro lado da avenida, ele. Metade homem, fora da condução. Metade multidão perdida, sem espaço. Agarrada em um pequeno ferro, do lado de dentro, que se Deus me livre, escapasse do dedo, solto. Vestido de azul, como o céu, para onde ele olhava, do jeito que dava, imaginando, talvez, sonhos completos, ao lado da mulher e da criança que o assistiu em partes. Fragmentos de um homem, quase menino, que se engolia e se misturava, até sumir. Bora, filha. Ele conseguiu entrar. Que massa, né, gente? Tudo lindo. E aí, como é que foi o processo de escrita desse segundo livro? Antes de virar foi, ele surgiu através de um concurso literário que era voltado para poemas intimistas, chamado Poemas do Eu. E aí eu comecei a pensar muito nesse lado existencial, nesse lado mais voltado realmente para o meu eu, e cheguei a fazer vários poemas. E também comecei a fazer uma coleção, assim, para pegar, revirar tudo que eu já tinha feito, e percebi que eu tinha muitos poemas voltados para essa questão. Então, o título, ele já diz tudo. Antes de virar pó, porque seriam coisas que eu queria dizer antes de virar pó, antes de morrer. Claro, eu tenho aqui, meu esposo brincou comigo dizendo que eu não pretendia, que ele achava que eu não pretendia virar pó tão cedo, assim. Mas aí eu falei para ele que, ah, mas até aqui, digamos assim, né? Então, são poemas que falam sobre coisas que já morreram para mim, falam de pessoas que já partiram e que deixaram saudade, também de muitas experiências, como, por exemplo, a morte da própria infância, a morte de amores, a morte de pessoas mesmo. Então, são coisas de uma forma geral. Bem humanas. É, verdade. São coisas que morreram e que, de alguma forma, ficaram, né? Também. Porque perpassa a história da gente, né? Exatamente. Está sempre na memória, né? E a memória é um jeito de deixar tudo vivo, de alguma forma. E, no caso, você, então, fez essa busca no que você já tinha escrito, você escreveu algo para o livro? Tem alguns poemas que, sim, eu escrevi para o livro. Principalmente os poemas voltados para a infância. Esses poemas, especificamente, eles são, eles são muito, é, uma, uma, uma sede de, o que que falta dizer, sabe? Uma busca realmente na memória, visitando o meu passado mesmo. Que massa. Que bonito, né? Também. E é diferente você escrever e revisitar coisas que já tinha e de coisas que você estava buscando ainda. Como é que funciona esse processo de escrita? Ai, Sandra, para mim, é diferente, sim, sabe? Você, quando tem alguma coisa que já estava pronta, você fez em algum momento, de forma espontânea, né? E quando você tem uma busca, de alguma forma, uma vontade mesmo, de que eu preciso escrever sobre tal assunto, você para para realmente revisitar mesmo, né? Esse passo, no caso dos poemas voltados para a infância, eles têm, eles têm isso, né? Essa, essa busca de que eu tive que parar tudo para poder realmente revisitar esse passado. Que massa, que bonito, né? E você tem planos para um terceiro livro? Como é que está? Eu tenho um projeto chamado Aponte para o Ser. Aponte? Aponte para o Ser. Para o Ser. Esse livro, ele está sendo construído desde 2018, ou seja, antes do Além da Máscara e antes do Antes de Virar Pó. E é um livro que acaba que, talvez por eu pensar demais na construção dele, ele acaba sendo mais demorado, sabe? Mas eu acredito que ele vai sair em 2024. Que bom! É um livro que fala sobre muito, muito questão de infância também. É que eu, eu sou da literatura, né? Mesmo, assim, academicamente falando, né? Então, eu fui, eu fiz o Letras na UFC e tenho mestrado em Literatura Comparada também na UFC. E a minha, o meu objeto de estudo é a infância. Então, por isso, eu revisito muito essa temática. Então, esse livro, ele fala muito sobre lembranças dolorosas que eu passei na infância. A minha poesia, ela é bem confessional mesmo. Então, tem essa questão das memórias também e o que essas memórias me trouxeram durante a vida adulta, para a vida adulta. Que coisa linda! Tomara que dê tudo certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado da Arte. Eu agradeço. Muito bom, né, gente? Estamos há quase três anos também no YouTube divulgando as pessoas que fazem arte. Já são mais de 250 programas em nosso canal. Prova da nossa dedicação e compromisso. A nossa proposta é dar palco à arte e à cultura do nosso Estado. Ajudando os artistas a continuarem se expressando. Mas, isso não é o bastante. Precisamos da sua ajuda. E para ajudar é muito fácil. Basta se inscrever em nosso canal do YouTube. Seguir o nosso Instagram, arroba o Mercado da Arte TV. E assistir o nosso programa aqui na TVC. E no dia 4 de agosto, vamos comemorar o nosso aniversário com o grande show das bandas Detonautas e Sweet Stands, lá no Complexo Armazém. Além desse grande show, teremos uma programação muito especial para vocês. Vamos conferir a nossa próxima atração. Olá, estamos aqui com Marcelo e Ricardo, da banda Cearense Renegados Além dos Rótulos, que está fazendo 30 anos esse ano. Olá, Marcelo e Ricardo. Sejam bem-vindos ao programa Mercado da Arte. Obrigado, é sempre uma alegria estar aqui com você. Obrigada por serem parceiros, por vocês serem parceiros e estarem sempre aqui com a gente. E estou muito feliz de saber que vocês estão fazendo 30 anos esse ano. Como é que está sendo a organização da festa? Então, a gente está numa correria só, resolvendo várias coisas, fazendo os ensaios com várias pessoas. Vai ter vários convidados e está aí convidadas também. E vai ser gravado um documentário lá no dia. Vai ser filmado e gravado o áudio também. Vai ser muito legal, vai ser uma festa porreta. E a gente vai fazer um repertório que vai passar pelas nossas músicas dos discos anteriores e também apresentar várias coisas novas também, músicas novas. Tem várias surpresas, vai ser muito legal a festa. Pois é, vai ter em média quantas horas de duração? É uma média de duas horas de apresentação. Entrada franca. Agora tem que chegar um pouco cedo, porque lá começa tudo no horário. E é por ordem de chegada e tal? Isso. Entrada franca, mas tem um controle deles eletrônico lá para a entrada e entra por ordem de chegada, pessoal. O show vai começar às 19 horas, mas portões abertos a partir das 17h30 já. Portões abertos e tal. Pois é, às 5h30 da tarde já está aberto. Os portões abertos já estão abertos. Vai ficar rolando um som mecânico antes e em seguida a gente entra. Ai, que maravilha. E quem são as participações especiais? As meninas vão fazer backing vocals com a gente o show inteiro, a Marília Lima e a Claudine Albuquerque. Duas feras. Duas feras aqui do blues e do rock. E são meninas que já trabalharam com a gente em outras ocasiões e tudo. Fazem parte também da tribo Renegados. Então, elas vão participar do show inteiro, fazendo os backs junto com o Ricardo. E vai ter a participação também da Yane Caracas numa música. Vai ter o guitarrista Cristiano Pinho, Felipe Cazu também. E o Leonardo Masconcelos nos teclados. Vai ser muito legal. Cada um tem uma música diferente e uma companhia de dança. Antico Sou. Vai fazer uma participação também. Aline Madelon e as meninas. Que coisa boa. Aline Madelon. Que até dança vai ter. Sim, vai ser muito legal. E a festa promete. Vocês não vão se arrepender. Vem com a gente. E a Kombi vai estar lá na frente? Também. Vai estar lá também. A gente, quem não conhece... A Kombi não podia faltar. Vai estar. Tem uma Kombi personalizada do Renegados, né? Que é lindíssima e que marca mesmo. Gosto muito do estilo de vocês. Que vocês buscam também o estilo anos 70 também, né? Na caracterização. São influências naturais do que a gente sempre ouviu. Aliás, a gente ouvia o que o pessoal dos anos 60 e 70 ouvia, né? Porque a gente, na nossa adolescência, a gente ouvia muito anos 50 e tudo. Comprava os discos. Fazia pesquisa dessas coisas. Então, do rock dos anos 50, do blues também. Então, por isso que o nosso som tem um certo que, assim, de anos 60 e 70. Porque a gente ouviu as mesmas coisas que as bandas daquela época ouviu. E depois a gente ouviu, claro, todo mundo. Desde Beatles, Rolling Stones, Passando por Dolls, Jimmy Hendrix, Black Sabbath, Led Zeppelin. Foi Steppenwolf. Uma infinidade de bandas que a gente... E as coisas brasileiras também, né? Claro, e de várias coisas brasileiras que sempre estiveram juntos. Juntos com a gente, assim. De Renegados, Jackson do Pandeiro, Raul. Uma infinidade de coisas da poesia. Legal. Muita gente. Legal. Vamos aproveitar e vamos ver um clipe? Sim. Então, convido vocês a assistirem um clipe da banda Renegados. Solta aí. Música 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 Se inscreva no canal. Vou plantar a terra, vou colher o chão, vou me suportando. Vou sorrir de novo, dividir com o povo, acordar o cercão. Semear a igualdade com serenidade, sem comparação. No voo do corpo, partindo pro novo, simular a razão. E se para ela, controlar a fera, a devorar o coração. Transcender o corpo, desatracar do morto, navegar em vencerão. Controlar a ansiedade, combater a maldade, pra viver com paixão. Conservar a integridade, cada vez a verdade, a brotar pela mão. Cultivar a honestidade e colher a amizade. Partindo pro novo, pro sertão da alma. Partindo pro novo, pro sertão da alma. Partindo pro novo, pro sertão da alma. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gente, que massa aqui a camisa Olha aí, da banda Renegados Além dos rótulos, fazendo 30 anos Tá bonita É, e aí, gente, eu queria saber Essa é sua Obrigada Queria saber se foi difícil Arranjar apoio, espaço Para fazer essa festa Bom, a gente Dei a sorte de contar com a parceria E o reconhecimento De um pessoal Pela história, por tudo mais E a gente teve um apoio Logo do pessoal da Estação das Artes E do CCBNB Do Centro Cultural Banco do Nordeste E também tivemos Uns apoios culturais também De alguns amigos É Forte Telecom Cantinho do Frango E Boteco Vintage Também nos apoiaram Pois é Ai, que maravilha É muito importante esse apoio, hein? Pois é Cantinho do Frango Forte Telecom Que é lá do Cariri E Boteco Vintage E a realização Da Estação das Artes E com apoio Em parceria do CCBNB Ah E assim Durante esse evento Que onde vai ser gravado O documentário de vocês A comemoração dos 30 anos Repertório vai ser O repertório autoral? Vocês vão mesclar Com o repertório Não Vai ser um show Especificamente autoral Porque A gente tem Músicas para fazer Um show O dia todo De música Inclusive está sendo difícil Escolher quais músicas Vão entrar A gente até fez uma enquete Perguntando para a galera O que o pessoal queria Que entrasse no show E está sendo difícil Escolher quais Quais vão entrar Porque o tempo não dá No espaço de duas horas Não dá para entrar tudo Inclusive a gente quer Botar algumas coisas novas também Mas cinco músicas novas E tudo Então Então a gente está tendo Que fazer O exercício De Ver como é que vai Fazer isso, né? De repente fazer o metal E sair Botando um pedacinho De cada uma Vai ser legal A gente vai escolher As que tiverem mais Assim com emoção legal A gente vai fazer Um passeio pelos discos Anteriores Pelas Várias músicas Que a galera gostava mais Dos discos anteriores E apresentar as coisas novas É De antemão Já deixo os parabéns Para vocês Porque gente Olha Trinta anos Não é fácil Aqui no Brasil A gente não tem Muito incentivo Na parte cultural E aí Vocês estão aí Há trinta anos E outra coisa Não é trinta anos Parada Trinta anos Tocando direto Isso Pois é A gente vê que vocês estão E vocês viajam Pelas outras cidades Inclusive a gente vai Para o Cariri Logo em seguida Dia 15 A gente toca dia 13 Aqui dia 15 A gente já está no Cariri Já vai para o Cariri Vamos tocar lá No festival Tribos Que é produzido pelo Caica Mônica Então vai ser legal Para caramba Quem estiver lá Pelo Cariri Dia 15 No Crato Tênis Clube Isso aí E no show vai ter Venda de material Da banda Vai ter uma lojinha Lá com as camisetas As camisetas e CDs Para quem ainda tem Aparelho de CD Então quem quer ter Mesmo como souvenir A gente vai ter os CDs Lá e as camisetas E tudo Vai ser muito legal É muito bom Vale a pena Então vamos repetir E vai ser uma grande festa Porque assim Muita gente De várias épocas Estão dizendo Que vão estar presentes Amigos nossos Desde o início da banda Que fazia tempo Que não ia Está dizendo Que vai para esse show E o pessoal novo também Que a gente conheceu agora Então tudo indica Que vai ser um negócio Atravessante Um encontro assim Uma energia fantástica Vai Eu vou estar lá Não percam Estamos todos lá Já vou estar lá Gente, obrigada Pela presença Vamos só reforçar Para o pessoal Dia e o horário Dia 13 de julho 7 da noite Mas é bom chegar mais cedo Porque é por ordem de chegada É essa câmera ou aquela? Essa aqui Pronto Dia 13 de julho Na Estação das Artes 19 horas Começa o show Mas tem que chegar cedo Porque assim Lá tem horário Para começar Para terminar Os portões Os portões vão estar abertos A partir das 17h30 É entrada franca Mas é por ordem de chegada Então quanto mais cedo chegar Você vai pegar um lugar melhor E tal Vem que vocês não vão se arrepender Vem com a gente A Estação das Artes Fica no centro de Fortaleza Na antiga estação Ferroviária Obrigada Obrigada Gente Que processo Beleza No Indica da Semana O cantor e compositor Netinho Mariano Ele que está no mercado da música Há mais de 20 anos Como músico Compositor Intérprete Já trabalhou em várias bandas Onde produziu alguns trabalhos autorais E se apresenta em diversas casas de show Rádio e TV Hoje tem trabalho solo Onde continua misturando ritmos E estilos Sempre com a bandeira da música Autoral Fiquem agora com o videoclipe da música Indecisão De Netinho Mariano Eu não tô legal Não, não é normal Vivemos ao lado Quartos separados Vivei por viver Do que restou do passado Pensa bem que você vai me entender Não existe mais eu e você Só você não vê Seu orgulho falou bem mais alto Que é a razão Que é a razão Vivemos ao lado Quartos separados Viver por viver O que restou do passado É só bem que você vai me entender Não existe mais eu e você Que é a razão Que a ti estamos separados Só você não vê Teu orgulho falou bem mais alto E se continuar desse jeito Você vai perder Você vai perder Essa sua indecisão Tá falando bem mais alto Que é a razão 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 Que a ti estamos separados Só você não vê Entre eu e você E se continuar desse jeito Essa sua indecisão Tá falando bem mais alto que a razão Tá falando bem mais alto que a razão Tá falando bem mais alto que a razão Quanta ilusão No próximo bloco, a cobertura do festival Acordes do Amanhã e musical com a banda Good Garden Estamos de volta E aí, estão curtindo o nosso programa? Tem alguma sugestão de pauta para compartilhar conosco? Quer a presença do Mercado da Arte em seu evento cultural? É só nos enviar um e-mail com antecedência para Pauta MercadoDaArte.com Nos conte onde e quando será o seu evento E o que teremos de especial para conferir de pertinho Chegou a hora da cobertura Quem quiser dançar, se derrubar por ti Essa cara Não, de verdade, eu só senti O festival Acordes do Amanhã está na sua sexta edição E o objetivo maior desse festival é criar a possibilidade Fazer da rua, dos espaços não convencionais Grandes salas de espetáculo Trazendo sempre uma programação com artistas cearenses Que essa é a nossa ideia principal Criando a difusão e a circulação desses trabalhos Porque nós entendemos a música como um vetor de desenvolvimento econômico e social Então esse é o nosso principal objetivo E nessa sexta edição nós temos artistas que já passaram pelo festival Em todas as edições Sejam elas presenciais ou online Porque essa edição é a primeira que voltamos para a rua Nós estivemos em duas edições anteriores por conta da pandemia Em lives, online Então também é muito bom, muito satisfatório para nós Estarmos juntos desses artistas Reconquistando esses espaços e esses públicos Eu vi a sobra um dia bem E passava a noite com você Minha mãe me dizia Filho, não perca o tempo O tempo vai viver Minha casa tava tão vazia A rotina é amar você A cortina é a tua maresia Mendo já havia medo de beber Ninguém vai se colocar no meio Dessa vez A gente dá valer Nada vai se colocar no meio Nosso amor É pra oferecer As pessoas me conhecem como Levi Castelo Branco Porque eu sou cantor de eventos aqui em Fortaleza Faz casamentos Há muitos anos E aí é muito tempo que eu vinha escrevendo umas músicas E lancei um disco em dezembro Um sonho antigo de cantar as minhas próprias músicas A gente sabe que é o sonho de todo artista E aí na pandemia eu ralei pra caramba E produzi esse disco em casa Eu mesmo me tornei produtor musical E eu apresento esse disco As 7 bilhões de formas de amar Como uma forma de contar umas histórias que eu vivi Então as músicas elas são histórias vividas Que eu fui contando Eu escrevo elas numa vibe meio clássica Quase como música sacra Porque eu venho da igreja Então eu vejo que tem isso no DNA E também trouxe esse DNA Soul, R&B, essa coisa do pop E acabou virando uma grande mistura Tem de samba, shot, tem de tudo Mas o tema é o amor E é isso A gente fez com muito carinho E colocou esse nome 7 bilhões de formas de amar Porque é o que a gente trabalha no disco Cada relação, cada história É uma forma Eu adoro, né? Desde que eu era moleque Eu fazia redação sobre música na rua Acho isso fantástico Sempre sonhei com isso Acho que o ambiente público de Fortaleza É pouco visitado As pessoas têm mais medo do que coragem De ir pra rua E eu acho que a gente tem que realmente Ir pra rua com a nossa arte Com tudo E trazer as pessoas pra rua Pra amar essa cidade linda que a gente mora Então eu adoro esse convite E eu fiquei muito emocionado Porque é o primeiro show autoral que eu faço E num festival desse porte Da Kitanda Eu amo os festivais deles Então eu fiquei muito feliz com o convite Eu tô super realizado de estar aqui É um grande passo na minha carreira Eu tô super feliz Eu quis lançar um álbum Porque eu queria contar uma história Eu queria trazer uma narrativa inicialmente Mas hoje eu entendo que a demanda da internet É pro single, né? Então a partir de agora eu vou ficar lançando uma música ou outra Já tenho três músicas em produções Em produção Três músicas em produção Uma com o Caio Castelo Outra com o Edgar Marques E outra eu tô produzindo em casa Mas tô super feliz Assim, eu vou ficar lançando músicas uma vez ou outra E óbvio, eu quero fazer um álbum o próximo ano Mas esse ano eu vou ficar lançando uns singles e tal E divulgando esse trabalho que a gente fez Que deu muito trabalho Escutem Gastem o tempo de vocês Dê um play lá nas plataformas E ajudem um artista independente E fortalece isso E aí E aí E aí E aí E aí Carinho, carinho, que douta, deixa cair Deixa eu avar, tirar minha pureza no balsamar Dá-me curar e lavar, dá-me curar e lavar Deixa eu avar minha fonte aí, me deixa recingar Deixa eu cair, deixa eu avar Dá-me curar e lavar, dá-me curar e lavar Deixa eu avar minha fonte aí E banhar Dá-me curar e lavar, dá-me curar e lavar Deixa eu avar, dá-me curar e lavar Me chamo Carolina, sou cantora, compositora e MC aqui da cidade de Fortaleza Atualmente nós estamos trabalhando com o trabalho, o espetáculo intitulado como Música Periférica Brasileira E aí a ideia é misturar estilos oriundos de periferia, seja num contexto regional quanto urbano Então tem coco, maracatu, trap, rap, reggae E a ideia é fazer essa mistura, esse multiculturalismo Nós fomos aprovados na Escola de Artes Porto Irassema e através dela nós pudemos fazer esse intercâmbio, esse estudo E a partir daí nós desenvolvemos um espetáculo todo voltado para estilos e fruições periféricas Estar num festival que nem um acordes é essencial para que a gente possa estar fazendo esse intercâmbio cultural Essa fruição cultural, a junção de gêneros, várias pessoas se movimentando Só quem cresce é a cidade de Fortaleza, são os movimentos de cultura É a cultura do nosso estado que está sendo fortalecida e esse movimento é lindo Estou muito feliz de estar nesse processo Esse ano a gente tem trabalhado com o Música Periférica Brasileira Então estamos lançando os materiais audiovisuais faixa por faixa Para além do espetáculo tem o material audiovisual também nos streams E iremos lançar agora a terceira faixa que é montanha Mas todo o material disponível já está nas minhas redes sociais Através do Instagram, tem um arroba que tem todos os links Tem o canal do Youtube que também já tem novidades da Música Periférica Brasileira E é isso aí, acompanha a gente Estamos rodando nos festivais Tem muita coisa bacana para mostrar para o grande público Estamos muito felizes de estar aqui com o Acordes da Manhã Estarmos em festivais que nem o Acordes da Manhã é essencial Para que haja essa fruição cultural Para que haja intercâmbio entre os projetos, entre os movimentos da cidade Só quem cresce é a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará São as fruições culturais, são os intercâmbios, as redes E a gente precisa muito dessas movimentações Estamos muito felizes de estar fazendo parte desse processo O Festival Acordes da Manhã está rolando em vários cantos da cidade Em metrôs, estação, em pontos de cultura Enfim, o festival está lindo, com a programação super diversa, super potente E vem conferir Eu sou o Gustavo Vieira Eu atuo como coordenador de comunicação da Quitando Soluções Criativas Desde outubro de 2021 Coordeno uma equipe que é super engajada, super criativa Aprendo muito todos os dias A gente tem desafios diários, diferentes E a Quitando realiza diversos projetos E a gente precisa atender as necessidades desses projetos Cada projeto tem uma necessidade específica E o Acordes, ele é muito especial Porque ele surgiu de um outro projeto chamado Plataforma Sinfonia do Amanhã Que é uma rede de escolas de música Essa rede de escolas, aliás, ela ensina música para crianças e adolescentes São 26 instituições hoje E depois que a gente começou a formar, a ajudar essas escolas a formar esses músicos Essas crianças, esses adolescentes músicos Eles precisavam se apresentar, eles precisavam de um palco E aí a gente criou esse palco, que era o Acordes do Amanhã, lá atrás Essa é a sexta edição em 2023 É a primeira edição aqui no Ceará, depois da pandemia A última edição que aconteceu em 2021 se chamava Fica em Casa Aliás, 2020 teve a Fica em Casa 2021 teve Músicas que Abraçam Que também era online, ainda estava na pandemia E agora a gente está ocupando a cidade de Fortaleza, com diversos palcos A gente teve três palcos ao longo de um dia inteiro de programação E tivemos 25 intervenções musicais São palcos em movimento, são palcos móveis E a gente ocupa espaços não convencionais na cidade de Fortaleza Qual é o desafio da comunicação aí? Primeiro a gente ia criar uma narrativa muito importante para esse momento pós-pandêmico E aí a equipe, minha colega Liane, foi lá e criou um nome muito legal chamado Todos os Sons Para dar uma ideia de diversidade sonora A gente trouxe uma curadoria de artistas que já participaram das outras edições do festival E aí a gente tinha desde trompetista, cantora de samba Tem um cantor que é mais voltado para o teatro, para o clau, para a palhaçaria Tinha banda de rock na Praça do Ferreira Tinha orquestras de sons da UFC na Praça do Ferreira no finalzinho do dia Tinha músico tocando música instrumental lá no ICC Enfim, então a gente precisava criar uma narrativa interessante A gente criou esse nome, Todos os Sons Uma identidade visual que homenageia edições anteriores Mas com as cores vivas que o Festival Acorde do Amanhã já estava acostumado a usar Então a gente está usando um tom de rosa muito bonito, muito forte, muito emotivo Para se conectar com as pessoas A gente nas redes sociais, a gente dividiu por palcos A gente fez um line-up de festival Que por mais que tivesse uma ocupação itinerante Por mais que o festival tenha essa itinerância Aconteça em vários lugares da cidade A gente queria dar uma ideia de festival mesmo Então o primeiro post foi o line-up Olha, são esses artistas E a gente queria mostrar através da nossa comunicação Das redes sociais Transmissões ao vivo que fizemos ao longo do dia Equipe de vídeo Teve um artista que se apresentou dentro de um ônibus Então a gente colocou uma equipe de vídeo lá filmando também Para a gente depois entregar esse material Colocar lá no nosso YouTube Para as pessoas terem uma noção Então a gente queria dar uma ideia de que a cidade estava realmente sonora A cidade estava musical E a gente conseguiu com muita cor, com muita criatividade Os artistas receberam uma verba para impulsionamento E eles puderam escolher, por exemplo De que forma eles vão usar essa verba Porque cada artista tem uma relação diferente com o seu público Enfim, foram dias bem intensos A gente criou materiais também Lá no nosso setor a gente cria a sinalização dos palcos A gente cria a camiseta que a gente usa Então assim, foi um período de uns dois meses de trabalho muito intensos Mas o resultado é incrível Muito bom! Foi simplesmente incrível cobrir esse evento Estar presente em eventos culturais é sempre uma experiência enriquecedora E cheia de energia E você pode conferir a cobertura completa do evento Em nosso canal do YouTube Agora, peguem suas agendas e preparem-se para anotar Todas as dicas que traremos do nosso roteiro cultural Neste sábado, dia 8 do 7 No Teatro Marcos Miranda, do Centro Cultural do Bom Jardim Tem um espetáculo intergaláctico No domingo, 9 de julho, às 18 horas Tem o Show Estrela Laura Catarina canta Vanderli Uma homenagem de filha para pai A entrada é R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia Na quinta, 13 de julho, às 19 horas Tem a Orquestra Sinfônica da UFC Que apresenta o espetáculo Rock 2 Lá no palco principal do Teatro José de Alencar Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia Na sexta, 14 de julho, às 17 horas No Teatro José de Alencar Tem o espetáculo cênico O Cara Da companhia Débora Santos Os ingressos serão distribuídos uma hora antes da apresentação Queremos ajudar a fortalecer ainda mais A cena artística em nosso estado Se você é um artista, produtor cultural E gostaria de divulgar o seu espetáculo ou evento Entre em contato conosco Envie um e-mail para Pauta Mercado da Arte Arroba gmail.com Agora chegou a hora musical desse programa Nesse momento, você confere um artista Ou uma banda Trazendo muita música pra você Música Antônio anda tão preocupado com as coisas por aí Enquanto o Tony só quer mais uma dose e dança rock Você não pode ser mais um zero-ela e achar que sua vida foi boa mavela e querer se desculpa Enquanto o Tony já está todo molhado com o leio da justiça Eu posso não pode ser mais un zero-ela e achar que sua vida foi boa mavela e dar uma luz e nem um zero-se-la Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente está completando 20 anos. Vale ressaltar isso. Eu me chamo Wellington Lobo. Sou guitarrista e vocalista da banda. Ao meu lado, o Georgiano de Castro. É o baixista e fundador da banda. E lá no fundo, Cícero Alexandre, que é o baterista e também vocalista da banda. A The Good Garden, nesse processo de 20 anos, já tem alguns trabalhos lançados. A gente tem, acho que, dois EPs. Tem um disco de estúdio. A gente tem um show gravado no showlivre.com. A gente tem alguns outros lançamentos também que não são só musicais. Na parte literal, também a gente tem um HQ, que a gente trabalha também com as escolas, incentiva a leitura. Nós temos alguns trabalhos também com audiovisual. Então, a gente é uma banda que trabalha muito bem a questão da multilinguagem. A gente é uma banda onde o carro-chefe é a música, mas a gente trabalha com muitos outros elementos de cultura para poder expressar. Somos uma banda de rock, uma banda de comunicação popular. Então, mais ou menos, esses lançamentos que a gente tem é para dar suporte a todos os nossos trabalhos que complementam o trabalho da banda também, como a Rádio Web, né? Rádio Web Bom Jardim Me Deixa Viver. Então, a gente é uma banda comunitária, uma banda que todos os lançamentos são conectados com o nosso trabalho de banda musical. Rádio Web Bom Jardim Me Deixa Viver. É uma aventura de um mundo proibido e nada fácil de me encontrar. Eu fui sorteado, fui escolhido para nesse novo mundo ficar. Levei minha bagagem 100% carregada, mas eu não ia precisar. Ah, pois o mundo só existe Sou grande compadre de lugar Estou sonhando o impossível O jeito de você não tá roubando o mesmo lugar E eu não quero a colo... E eu não quero a colo... E ainda me assustado Eu tento entender Mas é nesse lugar que eu preciso viver Estou sonhando o impossível Muita diversão Fala no mesmo lugar E eu não quero a colo... Fala! 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 A CIDADE NO BRASIL Bem, nesses 20 anos de The Good Garden, a novidade que a gente tem é que a gente vai estar circulando com um show de 20 anos da The Good Garden, onde a gente pega o apanhado de todo o repertório nosso, a gente selecionou 20 músicas e vamos fazer esse show aí circulando. E também tem um filme, um curta-metragem, baseado num personagem do universo da Good Garden, das músicas da The Good Garden, que é o Assassino João Maldade. Então, o Assassino João Maldade, a gente já filmou o filme, a gente tá editando, colocando toda a identidade musical dele, e junto com o filme vem também um show, um show à parte, que é a The Good Garden, tocando a trilha sonora do Assassino João Maldade. São dois shows, né? O show da trilha sonora do filme, o filme e o show de 20 anos da The Good Garden aí, que a gente já começou nesse ano, tocando esse show lá em Senador Pompeu, e vamos circular aí aonde tiver espaço para rock and roll. Então, por favor, convidem o filme, por favor, convidem o The Good Garden. Ainda há gatinhas que me olham de lado, desculpe aí garoto, mas ainda tô na área, enquanto toco rock and roll, eu mostro o meu ébola. Sou um pitel, eu sou um pitel, eu sou um pitel, quando é doerção, eu pareço ter gostinho de ver, sou um pitel, sou um pitel, eu sou um pitel. Sou um pitel, eu sou um pitel, eu sou um pitel, quando é doerção, eu pareço ter gostinho de ver, sou um pitel, eu sou um pitel, eu sou um pitel. Sou um pitel, eu sou um pitel, eu sou um pitel, quando é doerção, eu pareço ter gostinho de ver, sou um pitel, eu sou um pitel. Eu sou um pitel, eu sou um pitel, quando é doerção, eu pareço ter gostinho de ver, sou um pitel, eu sou um pitel. Muito bom, né, gente? Esperamos que tenham gostado do que preparamos e estejam tão animados quanto nós. O Mercado da Arte é o programa perfeito para quem quer se inspirar, descobrir novos talentos e se apaixonar pelo universo cultural. Eu sou a Sandra Santos, um agradecimento especial a todos que acompanharam e contribuíram para esse programa. Então não se esqueçam, todos os sábados às 15h30 e às quartas às 17h30. Sintonizem na TV Ceará para uma dose de arte e diversidade. Até breve!